Bom cara, nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar qual que é a verdade, como que funciona o J-Cut, beleza? Cara, basicamente é um corte muito legal, provavelmente você vai querer usar bastante e eu vou te mostrar como que você vai fazer ele, beleza? Então fica comigo até o final do vídeo. Cara, eu vou apertar Ctrl F4 pra começar um projeto do zero, que eu tava fazendo um projeto que vai sair no canal aí também. E cara, aqui a gente vai pegar dois vídeos que não estão editados, aí é complicado, porque eu não tenho nenhum vídeo no meu computador que eu não editei. E aqui eu vou pegar de preferência algum meme, porque sempre tem aqueles memes que não são editados, né? Então eu vou procurar aqui no meu computador alguns memes. De preferência, eu vou pegar aqueles memes que são bem grandes. Esse daqui, ó, eu vou pegar, vou arrastar aqui pra minha timeline, esse aqui vai ser perfeito. E eu vou pegar, aqui são dois memes diferentes, você não precisa entender pra que eles servem, pra que o que eles falam, vocês nem prestem atenção no que eles estão falando, porque isso aí não vai importar nada. Então eu vou pegar uma parte aqui do vídeo que eu acho bacana pra fazer efeito. Essa parte aqui, ó, essa parte que ele começa falando, aí ele para um pouco de falar, aí depois ele volta a falar, ó. Tá vendo? Legal, essa parte aqui é show. E aí eu vou cortar aqui, ó, finalizar aqui. E vou pegar essa parte aqui também, ó. Quatro mais quatro. Quatro mais quatro. Quatro a mim. Essa parte aqui já tá perfeita, então eu já vou cortar pra cá, beleza. E aí eu vou colocar aqui em cima, beleza? Cara, o J-Cut é basicamente um corte que é um vídeo que tava antes, continua rodando, quanto o áudio do outro já flui, beleza? Você vai entender. Por exemplo, ó, vou dar um play nesse vídeo aqui, ó. Você analisa ele, ó. Chegar mais perto não, pera aí. Não, você ganha a garganta do bruto, tudo bem. Você viu? Ele termina de falar e ele para. E aí a gente quer cortar essa parte. Então a gente vai lá e corta. Cortou, beleza? Tipo, ah, vai dar um corte seco assim, ó. É legal, eu uso. É show de bola. Mas o J-Cut ele funciona o seguinte. Ó, você vai clicar aqui, ó. Ó, você vai pegar essa parte e você vai arrastar aqui pra baixo. Beleza? Agora nós temos duas partes. Então você separou aqui, você colocou aqui embaixo. E aqui você vai soltar. Você desgruda esses dois áudios aqui. Você aperta um. Ele vai separar um dos dois, beleza? E essa parte que você cortou, você aumenta o vídeo aqui, ó. Tá vendo? Você aumenta o vídeo. Então é só você soltar esse daqui. Aí você... Esse vídeo que tava assim, ó. Que é a parte que ele não tava falando. Você pega e arrasta. E essa parte aqui, ó. Do vídeo, você diminui. Mais ou menos a parte que tava o corte. Aí você pega o áudio agora e o vídeo junto. E você... Ó, você gruda os dois, ó. Não é novo. Você gruda os dois. Beleza? Ou seja, o vídeo dele vai tá rodando. E na parte que ele parar de falar, o áudio dele... O áudio da próxima cena já sai. E, ó. Olha que legal. Vou dar um play aqui pra você. Não, eu vou subir a cadeira pra tudo, velho. Pega, pega, pega o dinheiro. Pô, isso. Tá vendo? Então, basicamente, ó. De vez ele não falar nada, ele já começa a falar a próxima cena. Aí depois, ó. Que parte pra outra cena, tá vendo? E você pode até aumentar, ó. Quer ver, ó. Vou diminuir mais um pouco desse. E vou aumentar um pouco desse, ó. Então, olha só. Pega, pega, pega o dinheiro. Pô, isso. Tá vendo? Então, ele dá um corte disfarçado. Vamos dizer assim. Se você não entende nada que eu tô te falando aqui no vídeo sobre Vegas, quer realmente aprender, saber como que funciona passo a passo a ferramenta, cara, no primeiro link aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do meu curso gratuito que eu te ensino passo a passo, exato, pra você poder editar seus vídeos pelo Vegas. Você que nunca abriu a ferramenta. Eu te mostro como editar, clicar foto, vídeo, música, transição, tudo que você precisa saber pra você começar a mexer no programa de forma certa. Então, você me segue lá, cara. Então, você clica no primeiro link da descrição. Então, é totalmente gratuito pra você ter meu inscrito. Se você não for inscrito, é só você clicar no botão vermelho. Eu vou estar conferindo se você é inscrito lá, aí eu já te envio o curso, beleza? É só acessar o primeiro link aqui embaixo da descrição do vídeo. Entendeu? Então, é basicamente, eu vou fazer de novo. Vou fazer com essa parte aqui agora. Então, ó. Essa parte que ele não fala nada, você corta aqui, ó. Beleza? Você coloca esse vídeo aqui pra baixo. Você aperta U pra desselecionar os dois. E essa parte que ele não tá falando, ó. Você junta aqui, mais ou menos, ó. Tá vendo, ó. Junta aqui. Você junta aqui, ó. E você vai aqui, ó. E diminui. Tá vendo? Ou seja, olha só que legal, ó. 4 mais 4. 4 mais 4. 4 mais 4. Tá vendo, ó. Então, de vez ele pensar, ele já falou aqui, ó. E ele tá pensando no vídeo. Só que aí ele já corta pra uma parte, ó. Que ele já tava falando, ó. Então, olha só. 4 mais 4. 4 mais 4. 4 mais 4. 4 mais 4. Entendeu? Então, cara. Você pode usar isso bastante. Muita gente usa pra tirar o vídeo mais dinâmico. Pra meio que disfarçar aquele corte seco, entendeu? Mas, aí você vai da sua diferença, beleza? Tá indo. Então, você pode usar da maneira que você quiser. Enfim. Essa é a forma de você fazer o J-Cut nos seus vídeos. Agora você entendeu pra que serve, né? O J-Cut é basicamente você faz o corte seco mesmo. Que nem eu faço. Pega a parte que não tem áudio. Vai lá e corta aí junto os dois. E já era. Exatamente esse corte que você viu aqui novamente. Basicamente, esse corte. Você está vendo. Parece que estou falando muito rápido. Porém, eu estou falando muito devagar. E eu cortei na edição. Muito louco, né? Muito brice. Eu sempre uso esse dia porque eu achei ele muito top. De verdade. Cara, é o seguinte. Se você quer aprender um pouco mais passo a passo de Vegas. Tá perdido. Ou, na verdade, quer melhorar a edição. Me segue no Instagram. É bioeditor. Lá eu posto conteúdos diferenciados. Que eu não posto no canal. Conteúdo de After, Photoshopter. Photoshopter. Muita coisa legal lá que você pode aprender comigo lá. Você pode tirar dúvidas. Você pode mandar direct. Pode mandar caixinha de perguntas. Você pode ver minhas postagens. Aprender comigo lá junto e me acompanhar de verdade. Então, sempre segue lá. É bioeditor para o seu bem. Você vai aprender muita coisa gratuita lá também. Muito obrigado, meu. Por você ter assistido esse vídeo até o final. Espero que você tenha aprendido. Se você curtiu esse vídeo. Clica aqui no botão de like. Já vou ficar muito grato. E deixe seu comentário aqui embaixo de próximos vídeos, beleza? Comente o que você quer nos próximos vídeos. Que eu vou estar vendo seu comentário. Eu vou estar dando um coraçãozinho. Dependendo da demanda. Eu trago o seu tutorial que você quer aqui no meu canal, beleza? Muito obrigado por você ter assistido até aqui. E é nóis. Tamo junto.